A Secretaria de Saúde de Caratinga mudou sua sede para a Policlínica Municipal, centralizando os serviços e também os grupos de ajuda. Assim, terá início nesta quarta-feira o primeiro grupo de combate ao tabagismo em período noturno, já que nas unidades de saúde, os grupos acontecem durante o dia. A atividade é desenvolvida pelo NASF, Núcleo de Apoio à Saúde da Família, e tem alcançado resultados favoráveis em Caratinga. Nós convidamos toda a população que é fumante, faz o uso do cigarro, do tabaco, para poder participar desse grupo, para poder ver se consegue parar de fumar. A gente tem conseguido um bom resultado com as pessoas que participam do grupo, e a gente convida toda a população que é fumante para poder participar. Esse grupo vai funcionar à noite, justamente para o trabalhador, que não tem como ele participar nos PSF, que acontece também em todos os PSF, acontece o grupo de tabagismo. Então, nós fizemos esse horário noturno justamente para o trabalhador, que acontecerá na quarta-feira, vai dar início à quarta-feira, dia 17, às 18h30. Nós pedimos que chegue um pouco mais cedo, às 18h, para a gente poder fazer o cadastro, colocar os nomes das pessoas, e também não esquecer de trazer o cartão SUS, que hoje é um documento muito importante, que não tem como a gente fazer atendimento mais sem o cartão SUS. Hoje ele faz parte da documentação do cidadão. O coordenador destaca que o curso é aberto a todos aqueles que desejam parar de fumar, e basta comparecer para fazer sua inscrição no local. Será toda quarta-feira, o primeiro mês será toda quarta, é um encontro semanal, e depois a gente vai passar a quinzenal, duas vezes no mês. Algumas atividades são desenvolvidas dentro do grupo para que o fumante possa conseguir seu objetivo e deixe o vício de lado, como nos explica o psicólogo do NASF, Fabrício Bonfim de Freitas. O Programa Nacional de Combate ao Tabagismo, ele é um programa diferencial porque ele é gratuito para toda a população, e Caratinga é um município de referência nesse trabalho. Caratinga, além de trabalhar com apoio psicológico, com apoio medicamentoso, nós recebemos os medicamentos do governo federal, a gente também tem um apoio através da acupuntura, que tem ajudado muitas pessoas a conseguir parar de fumar. Querer parar é o primeiro passo. Se a pessoa não quiser parar, não tem como ela parar. Então a força de vontade, a gente costuma falar que é 80% do acompanhamento.